Com 17 anos de idade, Kimberly é uma das estagiárias do programa Antonieta de Barros Há pouco mais de um ano, trabalha na Secretaria-Geral da Presidência do Parlamento Um período de muito aprendizado Eu aprendi bastante, até porque quando eu entrei aqui eu não sabia nada Então aprendi muito com a Marilu também, aprendi na Secretaria-Geral Não sabia fazer CGD, não sabia protocolar, não sabia nada Até porque foi o meu primeiro estágio Então para mim foi bem importante Desde que o programa Antonieta de Barros foi criado há pouco mais de 10 anos Mais de 300 jovens já foram beneficiados pela iniciativa Promovido pela Assembleia Legislativa, o PAB é voltado para jovens estudantes negros e de baixa renda O programa oferece estágio remunerado em diferentes setores do Parlamento catarinense A cada ano, cerca de 25 jovens são selecionados para as vagas Para participar, os jovens precisam ter sido indicados por uma das entidades sociais parceiras do programa Depois passam por entrevistas e dinâmicas de grupo Se forem selecionados, também fazem um curso de formação antes de iniciar o trabalho no Parlamento A coordenadora de estágios especiais da Assembleia Legislativa, Marilu de Oliveira Falou sobre a importância desse programa para esses jovens A maioria desses jovens, desses 300, a gente pode afirmar que 250 concluíram o nível médio A gente pode afirmar que outros 30 estão na universidade E eles têm uma relação de cidadania construída pelo Legislativo catarinense Então cada integrante do programa, cada pessoa que eles convivem faz o diferencial na vida de cada um deles Também com 17 anos de idade, Júlia está no terceiro ano do ensino médio O estágio no setor odontológico do Parlamento foi o primeiro emprego da estudante Uma experiência de aprendizado e de planejamento para o futuro Saindo daqui eu quero fazer vestibular, prestar faculdade para medicina Ou odonto, né, que eu estou trabalhando odontológico E depois se eu passar em medicina, me especializar em pediatria Que eu gosto bastante de criança